Hoje vamos conhecer as carimbeiras Color Crush da Hampton Arts. As carimbeiras Color Crush são feitas de tinta pigmentada, isso quer dizer que é uma carimbeira apropriada para técnicas que se necessitem tintas de secagem demorada, então com ela nós vamos conseguir fazer aplicação de pó de emboss, pinturas com efeito aquarelado, inclusive usar também para fazer de stress, que é aquele efeito sombreado nas bordas dos papéis. Estão disponíveis em 15 cores, incluindo também cores metalizadas. E vou mostrar para vocês como é fácil e simples utilizar as carimbeiras Hampton com os nossos carimbos preferidos. Estou aqui com a ferramenta Precision Press da We Are para ter carimbeiras perfeitas e vou usar a cor marrom da carimbeira Color Crush. Eu escolhi um carimbo aqui bem legal da Scrap Luvin, tá bom? Ele é feito de silicone de extrema qualidade. Vou selecionar, eu abro aqui a ferramenta, posiciono e fecho. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, nós temos vídeos aí no nosso canal que vocês também podem pesquisar e conhecer mais sobre essas e outras ferramentas da We Are. Carimbo posicionado. Vou escolher a caribeira que eu quero utilizar, no caso vou usar o marrom. E vou bater levemente aqui sobre o carimbo de silicone. Lembre-se que esse é um produto, é de extrema qualidade, delicado também, tá bom? Então você precisa trazer a sua carimbeira até o carimbo e não ao contrário. Fazendo dessa maneira, você vai prolongar o uso do seu material. Feito isso, agora é só bater a base de acrílico no seu papel. Vejam só, uma carimbada perfeita, com tinta nítida e um desenho aí perfeito já para ser utilizado nos seus trabalhos. Com a carimbeira Color Crush você sempre vai ter qualidade e muita criatividade nos seus projetos. Para mais dicas, inspirações e passo a passo, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e Pinterest. Scrap Brasil, o melhor do artesanato você encontra aqui. Música 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 Música